Não, 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 peraí, não! Ele vai se afogar, Bruno! Mais emoção, Tês! Mais emoção, Tês! Isso, Tês! Isso! Ai, a... O bom é que essa roupa não é nem quente, né, Tês? Não, o bom é que a gente não tá no Rio de Janeiro, não tem nada. Tem um acondicionado interno. Aí, eu gostaria de dar uma atualização aqui pra vocês. A minha conta de luz abaixou o preço. Quanto? De 5 caiu pra 3.200. Caraca! Bom, né? Isso significa um aumento de 2.000 pros funcionários? Sabia que isso aqui serve pra segurar a câmera e talvez pra outras coisas? Aham. Olha o que que isso faz. É um tripé. Peraí! Onde que é a minha boca? Ah, eu sou a boca! É, você é a boca. Caraca, isso é muito maneiro! É muito maneiro! Tem que ter uma câmera aqui dentro de mim pra ver o que eu vi. Teils, você tá cheio! Eu tô muito feliz! Nossa, já? Isso é muito maneiro! Que rápido, né? Caraca! Cadê o seu rabo? Deixa eu ver. Gostou do meu rabo? O que o Teils tem de rabo, falta na Isa. Caraca! 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 De graça! Caraca! Deixa eu... Calam as crianças, moleque! Mano, olha aí que irado! Ai, peraí, meu rabo! Para, eu te lavo porra! Peraí! Meu Deus, moleque! Que que é isso? Imagina se algum vizinho veio isso agora aqui. Oh, isso é muito maneiro! Isso é muito maneiro! Tá curtindo? Aham! Seu dinossauro? Quero saber como é que tu vai descer as escadas. Ah, eu passei a luz rolando. Deu pra ver que tu consegue. Tá, vamos tentar descer as escadas. Vem! Tá chegando? Tô! Mas daqui é uma galinha, Teils. Eu tava olhando os degraus. Como é que faz uma galinha, Teils? Não sei. Caraca, não fala que o dinossauro está falando. Então, imagina que você é uma galinha. Você não é um dinossauro. Ok. É assim que tu vai descer? É assim que tu vai descer? Vamos fingir que é verdade. Mas a gente tinha que ter colocado essa roupa nele lá embaixo. Dá pra fazer sem escada. Teils, você sabe que essa TV é muito cara, né? Vem, Teils, vem! Vem, Teils, vem! Dá uma garra, dá uma mãozinha. Me dá a sua garra. Não. A Nina já tá vendo spoiler. Outro legal. A Nina tá vendo spoiler. Outro. Olha a Nina com medo, tadinha. Tá com medo, filha! Tu tá com medo, filha! Tu tá com medo, filha! Do dinossauro, Max! Vai, eu ia lá, mano. O que é que é bom? A Nina tá com medo, não. Olha ali. Não, não, não. Desce. A gente vai botar todos os três juntos. Se assusta não, Yara. É só um dinossauro. Soltei. Oi, Yara. Cala a boca, vai tomar no... Teils, agora é o seguinte. Antes de a gente soltar os cachorros, você precisa encarnar o dinossauro. Você não tá um dinossauro. Você tá assim. Como é que seria? Ó. Você tem que andar assim, mas... Deixa eu mostrar pra ele como é um dinossauro, Isa. Como é um dinossauro? Sim, ó, Teils. Vamos lá. Sabe, Bruno? Eu acho que você ficava bem melhor nessa roupa do que eu. Boa vez. Mais emoção, Teils. Mais emoção, Teils. Isso, Teils. Isso. Aí a piscina! Eu não tô muito jogando, tá? Eu tô agachado. Vira pra cá. Isso. Aí. Isso. Meu Deus, o dinossauro! Ai, meu Deus! Ele chega no movimento. Ele não chega no movimento. Ele não chega no movimento. Parou. Parou. Vem pra cá, Teils. Vem pra cá. Negrau, degrau. É, olha só. Vamos deixar ele aqui escondidinho. Vem aqui. Posso acontar? Vai, solta eles. Solta eles. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a reação deles primeiro soltando. Fica aí escondido, hein, Teils. Genial, Link. Genial, Link. É, olha só! E aí... Onde está eles? Aqui! Já viu! Já viu! Corre, Lenata! Ah! Ah! Olha lá, olha aqui! O Nick pôs neles, não! O Nick pôs no meu oito, não! Olha aqui, olha aqui! Isa, faz o seguinte... Filma aqui, filma aqui. Tails! Tails, me ataca! Me ataca! quem me fez Socorro Genia Genia, salva seu pai, Genia Genia, socorro Socorro Ai, ai, ai Nima, seu pai, salva seu pai, gente É, eu acho que Nick, volta Caco, Nick morreu, velho Eu acho que eu sinceramente achei que o Ganga ia te ajudar. É. Eu tô com medo desse... Ai, caramba, ele vai morder, não vai. Não vai, não. Tá, ele não vai te morder não. Eu tô com medo de morder, velho. Vai morder, velho. Isso, Ganga. Isso, Ganga. Marca um saco nele. Link, você ficou com medo, cara. Não vai ficar com medo de noção? O que aconteceu? Eu tô ficando seco. O que que tá acontecendo? Você tá seco. Eu tô... Calma, não tá mais saindo o ar, ó. Não, tá sim, tá seco. Tá sim, tá dando problema. É que eu tô flácido. Parece que a trollagem foi meio feio, né? Não deu muito certo, Ganga até se empolgou um pouquinho. O Link ficou com medo. Ele tá ali quietinho. A Nina tá cagando. Eu tô suado que nem um porco. Tá suado? Tô. Não, não, não. Tô bem, né? Vamos passear, então, dinossauro. Bruno, se você cair sem querer também... Olha só, até isso. Olha essa brincadeira aqui que eu aprendo com a carreira aqui nessa. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, segura aqui. O que que toda vez tem que terminar pra eu cair na piscina, Bruno? Olha só. Vamos dar a briga. Vamos dar a briga. Vamos dar a briga. Eu tô mesmo no tomando chão. Vamos te combinar sem cuidar. Eu tô fora, Bruno. Tudo passa a partir do que cai na piscina. Não, não. Eu vou cair. Eu não vou fazer isso, não. Tadinho. É isso, deixe seu like. Se estiver no canal, assiste esse vídeo daqui. Sabe o quê? Eu não vou cair na piscina. Não, não, não. Vem. Ele vai se afogar, Bruno. Salva ele. Espera, ele vai atacar, não. Volta aqui. Salva ele. Olha isso, ela tá maquiada, Lisa. Eu tô bem. Viu como que ele é esperto? Tá vendo? Venha, venha. Como salvar o teu. Caramba. Meu Deus. Foguinha. Foguinha foi te salvar. Foguinha foi te salvar. Foguinha foi te salvar. Só foguinha. Vem cá, Gueninha. Vem cá. Tadinho. Oi. Ai. Acabou, falou. E assim encerramos o vídeo de hoje. As coisas nem sempre funcionam da forma como a gente quer. Mas os resultados inesperados podem gerar uma variante boa que nem a penicilina. Vocês fiquem daqui. Um beijo. Tchau. Eu acho que quem gostou foi esse aqui, ó. Tá bom. Tchau. Tchau.